E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, desculpa se a imagem não estiver muito legal, que eu tô gravando esse vídeo à noite, então não sei se vai ficar tão boa a qualidade só com a luz aqui do quarto. Mas hoje eu quero mostrar aqui pra vocês duas camisetas que eu comprei, finalmente que eu comprei, né? Depois de não sei de quantos anos, mas duas camisetas que eu comprei de uma seleção aí que... Eu acho que vocês não fazem ideia de quem que é. Bom, não sei. Na verdade eu já coloquei no título, né? Mas vamos fingir que ninguém sabe. Bom rapaziada, fazem acho que uns 3, 2 anos que eu faço conteúdo assim, pra Portugal realmente, assim, focado, todos os vídeos pra Portugal. Eu já fazia vídeo voltado pra Portugal antigamente, porém eu mesclava um pouco, né? Fazia alguns vídeos aqui pro Brasil, outros pra Portugal. E eu acho que depois de, eu acho que há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos, que eu realmente foquei em só fazer conteúdo voltado pra Portugal. Desde essa época, cara, eu sempre fiquei pensando, mano, eu preciso comprar uma camisa da seleção de Portugal, eu preciso comprar uma camisa da seleção de Portugal. Mas, infelizmente, nunca sobrou aquela bufunfa, sabe? O faz-me rir. E a camiseta aqui no Brasil, eu não sei, aí em Portugal, falando nisso, já comentei, rapaziada. Quanto custa uma camisa original aí em Portugal, da seleção de Portugal? Só pra mim ter uma ideia, sabe? Mas aqui no Brasil é muito caro, velho, muito caro. Principalmente de seleção. Se você for comprar um modelo de camiseta de jogador, é 400, 500 reais. Se você for comprar um modelo de torcedor, é 250, 300 reais. Cara, eu acho muito caro. Eu acho muito caro porque, pô, um salário mínimo aqui é mil reais. Uma camiseta de jogador custa 500, mano, é metade de um salário mínimo, entendeu? Eu acho meio exagerado. Então, eu sempre fiquei com esse pensamento, eu preciso comprar, preciso comprar, mas eu nunca comprei. Já comprei outras camisas, acho que a galera já sabe, mas eu tenho a camisa do Porto, do Sporting e do Benfica. Faltava eu comprar a da seleção de Portugal. Eu falei, mano, eu preciso comprar. E finalmente eu comprei, rapaziada. Porém, não são originais, são camisa réplica, tá? Eu sempre aviso a vocês, sempre compro camisa réplica porque, pra mim, a qualidade é praticamente a mesma. E, pelo menos, são camisas mais acessíveis em questão de valor, cara. Eu não consigo comprar só camisa original, original, porque é muito caro, como eu falei, o valor pra vocês. Então, eu sempre compro camisa réplica. Eu já comprei aqui, já trouxe no canal, eu já ganhei camisa de Portugal aí, réplica. E, cara, são assim, pra mim, pelo menos até hoje, todas que eu comprei, são de qualidade, assim, mano. Muito top, muito top. Tanto é que as três que eu tenho lá dos times de Portugal, até hoje, estão aqui inteiras. Não aconteceu nada, eu já usei um monte de vez, já lavei um monte de vez. E, até hoje, elas estão inteiras. Então, essas duas camisas que eu comprei de Portugal, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu pensei em comprar uma de Portugal. Aí, eu falei assim, já que eu vou comprar uma, comprei duas, né? Peguei na promoção duas. São réplicas, como eu falei, são da Tailândia. São réplicas de primeira linha. Eu vou mostrar pra vocês mais detalhes, mas eu peguei a número 1 e a número 2 da seleção, tá? Essa daqui é a número 1, pra mim, a camisa mais bonita de Portugal, cara. Eu acho muito bonita essa camisa. Ainda mais ela em polo, assim, ó. Eu achei ela muito bonita, cara. Atrás não tem nada, ó, rapaziada. É só na frente mesmo, que tem o símbolo da Nike. Não sei se dá pra vocês verem aí certinho. Tô meio bugando um pouco com a tela aqui. Mas tem o símbolo da Nike e aqui o estampado da seleção de Portugal. É todo bordadinho em volta, ó. Acho que dá pra vocês verem, né, ó. É todo bordadinho. Tem os detalhes aqui dentro da camiseta também, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá escrito mais em Tailândia. O pezinho. Negocinho da Nike. Aqui embaixo também tem aquele negócio da Nike, sabe? De camisa original, ó. A lateral da camisa é toda bordadinha, ó. Com aquele negócio da camiseta mesmo, que tem o original, ó. Tudo certinho, ó. Então assim, cara. Eu vou botar depois elas pra vocês verem. Mas, cara, eu achei muito top. Muito linda mesmo. Essa daqui é a minha preferida. Porém, eu comprei a 2 também. E a 2, mano, a 2 é muito linda. Essa cor aqui é um pouquinho diferente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Também muito bonita, cara. Olha. Eu achei essas camisas muito bonitas demais, cara. Também na frente daqui só tem o Nike. Bordadinho. E a estampa aqui da seleção de Portugal, né. O símbolo. Aqui, ó. Também todo bordado em volta, tá? Aqui no meio também tem aquele negocinho, ó. Escrito, madem Tailândia, tudo, ó. Embaixo da camisa também tem aquele negocinho da Nike. E do lado também é bordadinho, ó. Costuradinho. O legal dessa daqui é que a manga dela é diferente o tecido, ó. Não sei se vai dar pra ver na tela aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu não sei se tá bom pra ver, rapaziada. Mas é que é cheio de... O tecido é diferente da camisa, ó. É meio bordadinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, cara, eu achei linda demais essas duas camisetas. Lembrando que são réplicas, tá? Eu comprei numa loja no Instagram que chama... Deixa eu achar o nome dela aqui pra vocês. Chama o Eti Direct. Eu vou deixar o Instagram deles na descrição. Eu acho que eles não vendem pra Portugal, só pro Brasil. Mas eu gostei demais. O atendimento deles é muito top, mano. Mandou rapidão. E a qualidade é muito boa, rapaziada. Depois vocês vão dar uma olhada lá. Eu não sei se ele manda pra fora não, tá? Mas eu sei que pro Brasil entrega. Eu vou botar as duas pra gente dar uma olhadinha, beleza? Então, calma aí. Eu vou ficar aqui um pouco... Eu vou ficar um pouco de longe pra vocês verem dar uma olhadinha na camiseta, ó. Manguinha bordadinha, diferente. Cara, eu achei linda demais essa camiseta. Olha isso daqui, velho. Nossa, na moral, muito top. Mas a minha preferida ainda é a primeira. A vermelhinha. Vou botar a vermelha pra vocês darem uma olhada. Mas, cara, tecido, velho, maravilhoso, ó. Que camiseta linda, meu Jesus. Vou botar outra, calma aí. Rapaziada, essa daqui é pra mim a mais top. Esse vermelho aqui escuro, eu não sei. Mas eu achei mais da hora. Mais da hora que a outra, ó. A frentezinha dela. Basicona, mano. Eu acho muito bonito. Olha isso. Cara, rapaziada, foca em mim. Olha isso, mano. Que camiseta linda. Vou até terminar o vídeo com essa daqui, mano. Na moral. Não liga a bagunça ali atrás, não, tá? Mas, cara, que camiseta bonita. Finalmente, depois de dois anos aí, mais ou menos, conseguiu sobrar uma bufunfa e eu comprei as camisetas. Eu já fiz vários vídeos aqui de camisa, de unbox, tudo. E eu resolvi trazer pra vocês. Não fiz um unboxing, porque eu já tinha aberto. Na hora que chegou, eu fiquei alucinado. Falei, nossa, mano, quero gravar o negócio, quero ver. E acabei não gravando. Postei várias fotinhas lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, segue aí, que é muito importante. Thiago da Léo Tix. E, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Eu finalmente tenho as duas camisas. Eu vou tentar sempre trazer nos vídeos, eu com elas, tá? Porque eu achei muito bonito, cara. Essa daqui eu já até viajei ontem, eu usei ela. Vou até botar pra lavar depois, que eu já usei já. Tá meio, meio fedorenta, né? Mas tudo bem. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se for inscrito. Me segue nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Não esquece, rapaziada. Comenta aí quanto custa uma camisa de Portugal aí, da seleção original. Só pra gente ter uma ideia, tá? Aqui no Brasil, como eu falei, se for modelo jogador, uns 500 conto. É doído, velho. Mas é isso, então. Até o próximo vídeo. E fui. Beijo.